Oi pessoal, tudo bem? Sou o Alphaloud e hoje vou falar sobre o Tjandirane TD08. É um fone que já estou há um tempinho com ele, eu vou deixar o link na descrição caso vocês interessam, pois eu já recomendo para quem é base head. Quem me mandou esse fone foi a própria loja da Tjandirane, então muito gentilmente agradeço por terem me mandado esse fone. Fisicamente é um fone que me surpreendeu muito, só que eu achei curioso porque ele não vem em caixa nenhuma, ele vem em uma case, eles me mandaram em uma case mesmo com o logo da marca e você tem de acessórios, um negócio que me impressionou muito, é um fone que não custa nem 200 reais gente e ele vem, sério mesmo, ele vem com pares de ponteiras normais de silicone e ele vem com pares de ponteiras double flange, ponteiras de espuma e além das ponteiras normais né, você tem bocais reservas, então e devem alterar a sonoridade, eu senti uma leve alteração assim na questão de médios e médio agudos por aí, então são dois pares de bocais reservas, então é impressionante a quantidade de acessórios para um fone tão barato e você tem um fone muito bem construído, muito bem acabado, eu acabei escolhendo na cor preta com detalhes azuis no lado esquerdo e vermelho no lado direito, que acaba sendo mais fácil para indicar né, o lado, apesar de que não é muito difícil de ver, e além disso você tem um cabo muito bom, assim, pelo que custa, é um cabo assim que, sabe, ele é muito maior que cabo da TRN ou da KZ nessa parte de preço, então é uma apresentação que me impressionou, o conector também é muito bom, e assim, vamos falar logo do som dele, porque sinceramente é um fone base head, só que diferente de um urban fan da vida, um Dindy West, um Firas Barcelona, ele é um fone mais em V do que um base head clássico, que seria um fone assim que tem uma montanha de subgraves e médio graves, e que tem uma linearidade nos médios e que você também tinha os médios agudos até ok, mas os agudos eram apagados, não tinha quase nenhuma extensão. Você tem aqui graves que tem o foco maior, bem maior mesmo nos subgraves, então você tem um impacto muito forte, só que ele não é tão forte quanto o do Firas Barcelona, por exemplo, que ele tem um apoio nos médios graves, então ele deixa o bumbo mais inchado, sabe, bem impactante mesmo, e acaba sangrando na região dos médios, então ele inevitável nesse tipo de assinatura, não tem um sangramento nos médios, aqui, como ele tem um foco maior no subgraves, você tem o 808, o baixo, bem forte, esse fone aqui é um prato cheio para DJs, inclusive, eu recomendo muito esse fone para DJs, até porque eu estou usando ele ultimamente, aliás, com esse conector muito bom aqui, eu substituí os headphones já. Já nos médios ele tem a sensação de não ser muito cheio como o Firas Barcelona, então, consequentemente, ele acaba sendo um médio um pouco mais fino, sabe, acabam sendo menos quentes que no Barcelona, mas assim, ele está bom para a proposta dele, eu achei que ele traz uma boa voz, ele traz bons instrumentos, mas nada espetacular, tá, essa formação de instrumentos não é aquela coisa incrível, mas assim, para a proposta dele está ok, ok, assim, não tem muito do que pensar, assim, em relação a um basehead um pouco mais elaborado, como por exemplo, um ZDQ-6S, que é um pouco mais cheio, assim, só que ele pode ser um pouco mais, talvez, é uma coisa que pode pesar demais em relação a, em termos de impacto e invadir a região médica. Já nos médios agudos, ele tem uma presença um pouco mais forte, eu diria que, se você aumentar um pouco o volume, ele pode acabar pesando um pouco nos médios agudos, então, como ele é um fone mais em V, ele acaba tendo essa sensação de que ele tem médios um pouco mais elevados, quando na verdade é uma compensação dos médios agudos, então, ele não é um fone que é relativamente equilibrado nos médios, então, ele tem médios que acabam sendo mais recuados, então, e juntando isso, você tem agudos que não são extensos, não são agudos que tem aquele brilho, então, para a proposta de um base-red, ele acaba sendo um fone mais, é, um pouquinho mais apagado, mas, em consequência disso, os agudos, em uma região lá, a partir dos 2 kHz para 5, 6 kHz, acaba compensando essa ideia de que, é, possa ser um fone apagado, o que eu não achei tanto em relação a um FIERS do Barcelona, mas, claro, a gente está comparando, em termos de tune, mas, assim, o Barcelona é bem melhor do que o fone aqui, até porque custa em torno de 500 a 600 reais o FIERS do Barcelona, então, não tem muito para onde correr, mas, é impressionante esse base-red custar menos de 200 reais, com o conjunto de acessórios que tem, a construção, o cabo dele, então, é um fone, assim, que, para quem não quer gastar muito, também vale muito a pena, eu estou trazendo só coisa boa essa semana, em termos de preço, então, assim, o Tansh Jim, é, zero, é, cumpria o papel de neutralidade, o, o zero da 7 Hz, cumpria um pouco mais, é, de ser um fone um pouco mais musical, só que, ao mesmo tempo, trazia um equilíbrio tonal bem interessante, não tão neutro quanto o da Tansh Jim, mas trazia, é, é, um fone que ficava muito de boa com qualquer vertente que você for ouvir, e aqui, é uma pegada mais popular, é um, um fone mais gravudo, mais intenso, que tem uma energia legal, também, então, eu garanto a vocês que, é, nessa semana, só tem recomendação boa, em relação, a fone de ouvido, e com perfis diferentes, então, se você procura um fone, um pouco mais gravudo, que tenha mais intensidade no subgrave, e que seja, é, divertido para muitas vertentes, é, de eletrônica, hip-hop, rap, é, para quem quer um funk, também, assim, recomendo, é, e para você que é DJ, que está atrás de um gravudo, tinha direito do TD-08, é uma excelente recomendação, tá, gente? E é isso, gente, espero que vocês se inscrevam no canal, comentem e compartilhem, se vocês têm mais dúvidas em relação ao TD-08, comenta aqui embaixo, que eu vou responder a todos vocês, e colaborem assim que possível, através de Pix, ou, é, de comentários pagos, ou, também, dos links de indicação que estou passando para vocês, e um forte abraço, gente, cuidem-se bem!